50 centavos da Goiabalha Recheado do Chocó, recheado da Goiabalha Goiabalha é 50, gente Um preço de um hoje vai levar dois Dois é um real Chocó, já da Goiabalha 50 centavos da Goiabalha 50 centavos da Goiabalha 50 centavos da Goiabalha 50 centavos da Goiabalha Chocolate ou Goiabalha aqui, gente Goiabalha é 50 centavos da Goiabalha 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 Obrigado.